Para, como sociedade, olhamos para nós mesmos, saibamos quanto estamos sendo elegantes com as mulheres. Esta questão do trato, esta preocupação do trato, este cuidado que nós temos, conhecendo ambos, posso testemunhar, como vários amigos, posso testemunhar o cuidado e elegância que tem com a mulher, vocês acham essencial? E se acham essencial por quê? Acho essencial sim. Fala bem. Acredito que isso sirva para a construção de um mundo, de um ambiente melhor, em que a gente está vivendo, está posicionado. E isso, e completa um pouco mais ainda, que isso independe de classe social. Claro. Eu acredito que todas as classes possam ser elegantes. Só que o que eu falo, o que eu quero dizer, com elegância? Ninguém precisa se tratar mal. Todos podem ser cordiais com o próximo, todos podem gostar do próximo, todos podem ler, todos podem procurar ser pessoas melhores. Quando a pessoa consegue se tornar uma pessoa melhor, ela consegue moldar o mundo ao seu redor. E com isso, eu tento buscar aquela rede da amizade, ou cada um fazendo um pouco do que pode, assim, para melhorar o seu ambiente. Se melhorar, melhorar o ambiente, consegue melhorar, melhorar todo mundo. É interessante isso, a história da melhor. Me lembra a Amada Tereza de Calcutá. Tu sabe que, tu diz, todo mundo fizer um pouco. A Amada Tereza, certa vez, um repórter pergunta para ela, porque ela cuidava dos leprosos na Índia, e é o que não falta, né? Pobres, gente pauperizada por aí. E, certo dia, um repórter pergunta, Amada Tereza, a senhora acha que vai mudar o mundo, alguma coisa? A senhora é apenas uma gota no oceano? Ela olhou para a gente e disse, de fato, eu sou apenas uma gota, mas sem essa gota, o oceano é menor. Uma sabedoria incrível. Sim. Agora... Só complementando, teve um caso que aconteceu conosco, estavam as minhas esposas e eu no centro, aqui em Lajado, o nosso carro estava na frente da loja Sertel, no centro. Beleza, somente eu no carro. Aí passou, tinha uma mãe com uma filha, mãe de colo e outra pequenininha. E a pequenininha incomodando ela, abre aqui, abre aqui, minha bala. Ok, a mãe pegou, abriu a bala, toma aqui e jogou o papel no chão. Foi, agiu por impulso e tal, chamei a atenção da senhora. Cara, é difícil a gente ver todos, parar outras pessoas na rua e tal, mas eu não consigo ver se é questão de lixo, é algo meu. Ela abriu a bala, então pensa nos valores, o que ela está fazendo para o próprio nosso meio ambiente, vou colocar mais um assunto aqui, deixando ser jogado no lixo no chão, isso depois vai parar no rio, com certeza. E o valor que ela está passando para a filha dela. Interessante, é verdade. Então, acho que faltou elegância naquela pessoa. Nós estamos chegando para o final do nosso programa e, de fato, esta elegância que em tudo se mostra, em tudo se vê, tu ficaste, eu acabo não direcionando ali, essencialmente, porque o Rodrigo responde, a nossa elegância essencial em relação principalmente à questão da mulher, tu é um homem elegante com mulher, né? Agora a tua mulher deve estar feliz porque ela vai dizer se é verdade ou não? Claro que vai dizer que sim. Não, não há dúvida. No primeiro lugar, nós temos que pensar assim, se ela me escolheu e eu a escolhi, é sinal que há uma sintonia. E se há essa sintonia, obviamente que eu acho ela elegante e ela também me gosta, certamente. Então, começa por aí. Eu acho que isso é o grande início de toda a fusão de qualquer relacionamento. Fora disso, não haveria essa comunhão que é para ser um casal. Estamos em volta, gente, pessoas elegantes. Certo? Então, assim, para encerrar, se teria assunto para debater, eu acho que o dia todo, né? Isso não falta. Mas, não sei se posso ainda... Pode, pode. Eu vou alongar um pouquinho, mas é o seguinte, eu assisti no ano de 92, no Instituto Coração, em Porto Alegre. Estava lá porque a minha filha teve que fazer uma cirurgia do coração e tal, e eu observei que um médico cardiologista estava atendendo a minha filha com a maior atenção possível e tal. E como eu fiquei lá no hospital durante aqueles 15 dias, né? Hospedado, tendo em vista a cirurgia dela, eu eventualmente passeava em outras alas, inclusive do SUS, né? E eu, em certa ocasião, observei que aquele mesmo médico que estava atendendo a minha filha estava atendendo a ala do SUS. e eu observei que ele estava dando a mesma atenção lá onde eu estava, que era um apartamento, então, através de um plano privado, plano de saúde, né? Enquanto que na ala do SUS também era o mesmo atendimento. Então, no dia subsequente, quando chegou para atender a minha filha, eu fui obrigado a dar um elogio a ele. Olha, doutor, o senhor está de parabéns, porque eu vi a sua mesma atenção que o senhor deu aqui, que o senhor dá aqui para a minha filha, o senhor dá lá na ala do SUS. Aí ele me responde, assim, acho que de forma inteligente e curiosa, em primeiro lugar, nós aqui é 24 horas, coração. Segundo lugar, todos são humanos. Terceiro lugar, todos são gente. E em quarto lugar, aí vem, o cara é advogado, ou é dentista, ou é pedreiro, ou é a sua profissão. Eu tomei isso aí como um grande ensinamento que eu tive na minha vida, para pensar o seguinte, bem, coração eu não posso falar porque eu não sou médico. Então, eu pensei assim, excluí a parte do coração, e disse assim, a partir de hoje eu botei como meta na minha vida, né? Todos são humanos, todo mundo é gente, e depois vamos ver quem é a pessoa. Que bacana. Então, isso aí foi uma lição para mim na época. Então, humano, gente, e depois vamos ver, se é advogado, se é contador, se é pedreiro, se é enfermeiro. Então, num momento difícil da minha vida, eu tive, eu acho, um grande ensinamento. Olha, gente. Isso aí. Nosso tempo se esgotou. E eu quero aqui, então, depois de tudo que foi dito, que o nosso amigo entenda e entendeu, obviamente, porque primeiro com a questão da vaidade, porque acabamos com a elegância. A vaidade tem muito a ver com autoestima. Com cuidado consigo mesmo, tal. Tudo na vida, obviamente, precisa do ponto de equilíbrio. E alguns diriam que a parte mais difícil da vida, acharmos o ponto de equilíbrio. Mas se a vaidade trata destas demandas primeiras, do quanto nós gostamos, da nossa autoestima, do quanto nós nos cuidamos e quanto queremos que os outros nos vejam, da forma como nos vejam, a partir desta primeira demonstração, já a elegância, talvez, ela vá mais adiante. A elegância, ela constrói e ela tem uma responsabilidade com o outro, que é isso que nós precisamos no nosso país e precisamos, com cada pessoa que está próxima, com cada ser humano, com cada gente que está sobre nossa responsabilidade ou sobre os cuidados da nossa amizade e do nosso amor. Por isso, eu acredito que eu trouxe duas pessoas elegantes, duas pessoas com a vaidade equilibrada, dois amigos, e você em casa. Fica aquele abraço e um grande beijo no coração a todos e até o próximo. Tem vida nova nas ruas! Tem vida nova nas ruas! Chevrolet, sete novos lançamentos! Você tem que conhecer! e até o próximo. A CIDADE NO BRASIL Casa Nostra apresenta O presente inesquecível Você quer marcar a vida de alguém? Venha para a Casa Nostra e receba um ótimo atendimento e ideias inovadoras para montar o seu presente inesquecível Cestas, espumantes, vinhos, queijos, as melhores cervejas e muito mais Casa Nostra, na Avenida Pasqualini, em Lajeado Casa Nostra, aqui o seu presente inesquecível se encontra A CIDADE NO BRASIL O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos Capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente E alinhada com os princípios da cidadania Colégio Madre Bárbara, quem passa por aqui, um dia chega lá Isso mude A CIDADE NO BRASIL E PAILE